Olá, Dona Lourdes, aqui Flávio Costa na loja Ilê de Angola, mas também tem a Luz de Angola, né? Mas fala pra gente aí a novidade, você tá dando 5% de quê? Eu pagamento à vista, qualquer mercadoria, só a Bela é que não, né? Porque a Bela já está na promoção das promoções, tem uma Bela aí que dá o preço assim maravilhoso. E no restante da loja, 5% se pagaram à vista em dinheiro, tá bom? É isso aí, Dona Lourdes, a Rádio e a TV Web Africa Brasil fica feliz por ter a senhora como parceira, tá bom? Um grande abraço e até breve.